Aí Juvenil, eu tinha acabado de sair do serviço Já agoniado para me assistir uma luta que ia ter de noite na televisão Dejão, aí Uma luta Que ia um brasileiro lutar E eu queria assistir para trouxer por ele, né? Aí, parei só um pouquinho no boteco, no caminho de casa, para beber uma Rapaz, lá eu entrei numa confusão tão grande Com um negão de mais de dois metros de altura Juvenil, briga! Eu e esse caba Ele pelejou para acertar uns murros meus E nada Acertou não No último que eu dei aqui no tronco da orelha dele Derrubou Caiu Caiu No que ele caiu, o Samu veio, buscou, levou E eu fui para casa porque eu queria assistir a luta Né? Quando eu cheguei em casa, que eu liguei a televisão Começou a falar aquele plantão da Globo Ah, ela começou Chegou a me arrupeu quando eu lembro do dia Oi Rapaz, tu acredita que a mulher a primeira coisa que ela disse foi assim A luta que ia ter aqui na Globo foi cancelada Porque o lutador foi agredido num bar da cidade Exato Eu lembrei Foi o cara que eu bati no bar O lutador Andi Sussilva É que antes começou aí tu... Briguei e bati no Andi Sussilva no boteco e ele perdeu a luta Rapaz, se eu soubesse eu tinha perdoado É, eu sei que agora você carregou ele O Samu Pois é Tô mentindo Tô mentindo Tô mentindo não, Michel 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 Tô mentindo não, Michel